Em Dubai, Bolsonaro diz a investidores que a Amazônia não pega fogo. É óbvio, é uma terra úmida e encharcada. Confira essa história. Em viagem oficial a Dubai, o presidente Jair Bolsonaro afirmou a empresários e investidores nesta segunda-feira que as críticas à sua política ambiental na Amazônia não são justas e repetiu a declaração de que a floresta não pega fogo por ser úmida. Bolsonaro está certíssimo. 99% da Amazônia é pura água. Quando chove, então, fica pior ainda. Tem locais que não tem nem como ter acesso de tão pantanoso que é. E tem gente que acredita que a floresta pega fogo. Impressionante! E você? O que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal. E se puder, se inscreva! E se inscreva no canal.